O Santuário de Frei Galvão está situado em Guaratinguetá, São Paulo, com o propósito de promover a devoção a Frei Galvão, de forma acolhedora e fraterna, proporcionando vivências de fé e misericórdia, à luz da espiritualidade franciscana. Desde 2021, o Santuário Frei Galvão está sob cuidados pastorais e administrativos dos frades menores, da mesma ordem religiosa do santo. Nós assumimos aqui no dia 11 de abril de 2021, então são dois anos e meio, nada mais adequado um santo franciscano com os franciscanos. Estamos fazendo aqui deste Santuário também um centro de irradiação do carisma franciscano, que é a proposta de vida que Frei Galvão abraçou e que o levou à santidade. Aqui no Santuário Frei Galvão, encontramos milhares de devotos, pessoas que vêm em busca de uma graça, outras que vêm agradecer. O casal Admilson e Tatiana, de São Luís do Maranhão, faz questão de fazer o turismo religioso completo nesta região, no interior de São Paulo, e renovar sua fé. O Santuário Frei Galvão nunca fica de fora do roteiro. A gratidão ao santo por tantos milagres. Eu lutei dez anos com uma doença na perna, dez anos para não amputar, e hoje eu subo as escadas com a minha perna. Seria dizer em palavras, eu só sei que cada vez que eu subo essas escadas com as minhas pernas, é uma sensação de paz, de graça realmente alcançada. De 16 a 24 de outubro, aconteceu no Santuário Frei Galvão a novena em honra ao primeiro santo brasileiro. Uma programação especial que precisa de voluntários. Mais de 400 estiveram envolvidos. Ser voluntário é um dom, diz dona Débora de Souza. Eu já sou voluntária há bastante tempo, e aqui no Santuário, após a pandemia, nós viemos ajudar. Quando os freios assumiram, eu e minha mãe, nós viemos ajudar ela nas pírolas, e eu aqui na família missionária de Frei Galvão. A voluntária no Santuário, assim como a de Milson e Tatiana, que neste momento representam os demais, também é devota de Frei Galvão, e fez questão de compartilhar conosco as graças recebidas. Nas minhas gravidez, eu passava muito mal, e sempre fiz a novena de Frei Galvão. Tenho duas filhas. Então, esse voluntariado também é uma recompensa pelas graças alcançadas. Sim, são muitas, não só da gravidez, mas nós recebemos muitas bênçãos com o voluntariado, e sim pela fé. Quando falo em devotos, são milhares. O mural é uma prova disso. Durante todo o ano, fiéis passam pelo Santuário, pagam suas promessas e voltam renovados. Com a sensação de dever cumprido, com quem foi generoso. Frei Antônio de Santana Galvão nasceu em 1739, em Guaratinguetá, São Paulo. Foi religioso e sacerdote da Ordem dos Frades Menores. Residiu por quase 60 anos na cidade de São Paulo, no Convento São Francisco. Era devoto da Imaculada Conceição. Faleceu com fama de santidade no dia 23 de dezembro de 1822. Foi sepultado no Mosteiro da Luz, no estado de São Paulo. Beatificado em 1998 e canonizado em 2007. Aqui Frei Galvão foi batizado, aqui ele rezou a sua primeira missa. Aqui aconteceu o primeiro milagre, o milagre que deu origem às pílulas de Frei Galvão. E claro, aqui está o seu grande santuário. Frei Galvão foi beatificado no ano de 1998, e depois com a comprovação do segundo milagre, no ano de 2007, numa celebração aqui em São Paulo, presidida pelo então Papa Bento XVI. Frei Galvão foi declarado santo. Neste ano de 2023, 261 anos de ordenação de Frei Galvão. A comemoração acontece liturgicamente no dia 25 de outubro, data da sua beatificação. A festa deste ano trabalhou o tema, vocação e missão de Frei Galvão. O lema, coração ardente, pés a caminho. Muitos os devotos, os fiéis, muitas pessoas que têm alcançado graças e milagres. Ao mesmo tempo, muitos que se inspiram na vida, no exemplo, no testemunho de Frei Galvão. De tal modo que durante todo o ano, nós acolhemos várias romarias. São muitas pessoas que passam por aqui. Mas é claro, no dia a ele dedicado, dia 25 de outubro, a festa é maior. Por isso que é precedida também por uma grandiosa novena. E estamos preparados para celebrar com muita alegria o primeiro santo brasileiro. Frei Galvão foi beatificado pelo Papa João Paulo II. Recebeu títulos de homem da caridade e da paz. Em seu processo de beatificação, constam mais de 27 mil graças documentadas, além de outras consideradas milagre. E ele antecipou o que pede o Papa Francisco. Igreja em saída e colocou em prática o que o nosso ano vocacional pediu. Corações ardentes e pés a caminho. Essa é a radiografia de Frei Galvão. Coração ardente por amor a Jesus Cristo, por amor a Nossa Senhora, por amor a Divina Providência, por amor aos pobres, por amor à vida religiosa. Então, coração ardente e por isso pés a caminho. E como ele foi arquiteto e construtor civil, vamos pedir para os sem teto, que ainda precisam de muitas casas, de muitos bares. Então, Frei Galvão é também protetor dos sem teto, que também são pobres. Milhares de fiéis participam da programação religiosa, com devoção ao santo. Durante a missa no santuário, que também foi transmitida pela TV Sudoeste e suas mídias sociais, em parceria com a TV Aparecida, um momento de fé, oração, com a participação de devotos e religiosos de várias regiões do país. Frei Neuri carregou a relíquia de primeiro grau, um fragmento ósseo de Frei Galvão. E neste ano, a celebração solene foi com o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Não é só para pedir, como você falou, é para agradecer as graças recebidas. Mas a grande razão da nossa devoção aos santos é a gente seguir os passos dos santos. Eles são um exemplo para nós. Então é isso que nós vamos pedir hoje, no dia de Santo Frei Galvão, a garça, de a gente seguir os seus passos, o seu exemplo. Isso significa vocação à santidade. E lembro de novo o ano vocacional, tantas vocações, mas a principal e a vocação de todos nós, e a primeira e a mais importante, vocação à santidade. Santo Frei Galvão, dá-me consolação nas minhas aflições, vós que tendes o pé no chão.